Abertura Capitão Alteza Enfim Rosme deu 36 horas pra levar você Isso foi 24 horas atrás Dá uma forcinha, vai? Está atrás do homem errado Seu julgamento está distorcido Seu velho amigo de guerra matou inocentes ontem E existem mais cinco super soldados iguais a ele Eu não posso deixar o médico chegar primeiro, Tony, não dá Steve Você sabe o que vai acontecer aqui? Quer mesmo resolver essa situação lutando? Tá legal, perdi a paciência Viralho! Andou bem, garoto Valeu, a aterrissagem podia ter sido melhor A roupa é nova Mas não tem problema, Sr. Stark, ele é perfeito Obrigado, tá? Tá, tá, não faz discurso agora, não Tudo bem, capitão Sou seu fã, hein, sou o Homem-Aranha Depois a gente fala disso, foi Oi, galera Muito bom Teve ocupado Você tem sido um completo idiota Envolvendo o Clint e resgatando a Wanda de um lugar da qual ela nem queria sair Um lugar seguro Eu tô tentando Eu tô tentando impedir que você desmantere os Vingadores Você fez isso quando assinou Tá, cansei Você vai entregar o Barnes e vai vir conosco agora, porque somos nós Ouvirá um esquadrão do Comando de Operações Especiais sem a menor delicadeza Colabora Encontramos O Quinjet dele está no Hangar 5 na pista norte Agora, Link Peraí, gente, tem alguma coisa... Mas o quê? O que foi isso? Acredito que seja seu, Capitão América Ah, que maravilha Tem dois no estacionamento Um deles é a Maximoff Deixa ela comigo Brody, pega o capitão Estou vendo dois no terminal Wilson e Barnes Barnes é meu O que eu faço, Sr. Stark? Faz o combinado Fica longe deles Joga a teia Tá bom, entendido Saia, Capitão Não vou pedir uma segunda vez Olha, eu não quero machucar você Eu não me preocuparia com isso O que é aquilo lá? Todo mundo tem uma puxiganga agora Você tem um braço de metal? Esse é muito maneiro Você tem o direito de permanecer calado Isso não vai te matar, Capitão Mas também não vai fazer cócegas Wanda, você deixou o visão magoado Você me prendeu no meu quarto Olha, primeiro, isso é um exagero Segundo, fiz isso pra te proteger Oi, Clint E aí, cara? Dá pra ver que a aposentadoria não te fez bem, né? Cansou de jogar golfe? Acertei 18 nas 18 jogadas Errar é impossível pra mim Pra tudo tem a primeira vez Tem certeza? Múltiplas contusões detectadas É, eu já detectei isso Ai, droga Amigão, perdeu isso aqui? Asas de fibra de carbono? Essa coisa tá saindo do seu corpo? Isso eu explicaria a razão Rigidez e flexibilidade É, eu tenho que admitir, é incrível Eu não sei se você já esteve numa luta antes Mas geralmente não se fala tanto Beleza, foi mal então Olha, gente